Salve salve rapaziada, vou tá doando 5k de créditos no Invo. Então rapaziada, para participar temos que bater a meta de 600 inscritos. E sem like nesse vídeo. Vou deixar uma enquete na comunidade do canal pra eu saber se vocês preferem que a doação seja em sorteio ou uma conta com 5k pra vocês enviar.